Música Ok galera, aqui é Cleitão Lima, o furacão do forró, simbora gravar o clipe galera indígena, Deus não comanda, hein, pra cima Simbora Alô galera indígena Alô galera indígena Pra cima! Tchunderunau É muito bom cantar, cantar para vocês É muito bom estar, estar perto de vocês É muito bom sonhar, sonhar com vocês É muito bom brilhar, brilhar junto com vocês Índio é guerreiro Índio é brasileiro Índio é guerreiro Índio é brasileiro Já andei de avião, sobrevoei o rio Xingu Lá em Jacaré, a canga Vi tudo lá do alto Andei de barco, foi legal Eu passei pelo ramal Em homenagem a vocês Eu vou cantar outra vez Índio é guerreiro Índio é brasileiro Índio é guerreiro Índio é brasileiro Índio é guerreiro 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 Índio é guerreiro